E aí gente, pra quem não me conhece, meu nome é Esther, esse aqui é meu canal. E nesse vídeo aqui vai ter um pouquinho de tudo, porque eu vou mostrar pra vocês os meus últimos dias de férias. Bom, esses recebidos que chegaram foram lá da papelaria Escriviato, que agora a gente também tem um cupom lá, que vai valer até o dia 28 de fevereiro. Eles enviaram vários materiais que são a coisa mais fofa. Eu fiz o teste com essas canetas aqui, todas elas são muito boas. Essa aqui é a Pentel Energel, que eu sempre falo pra vocês, ela é uma das melhores canetas que tem pra escrever. E essas duas aqui eu ainda não tinha testado, que são da Faber-Castell e elas têm a ponta bem fininha. Vieram alguns bottons também, esses marca-textos da Mappet. Veio essa xícara também, que eu achei a coisa mais linda, eu tô ansiosa pra usar ela. Veio esse estojinho aqui também. Esses post-its aqui, que são bem do jeito que eu gosto. E aqui são alguns produtos da Escriviato mesmo, que são alguns blocos de notas. E veio esse marca-páginas aqui também. Bem, agora eu deixei passando aí algumas ceninhas mais aleatórias, assim, das minhas férias mesmo. E como já vai aparecer aí, como vocês já vão ver, eu tava me preparando pra uma mudança de cidade também, que eu já vou explicar melhor. Então, gente, agora eu tô terminando de organizar a minha escrivaninha pra mudança. Eu ainda não tirei esses cartõezinhos aqui, eu tirei só alguns. Já guardei os meus outros cadernos studs que eu tinha ali. Agora falta guardar essas coisinhas aqui, as canetas e o estojo. Eu já tinha falado que eu ia me mudar lá no meu studgram, quem me acompanha lá já deve tá sabendo. Mas aqui no canal eu ainda não tinha falado, tanto que eu fiquei algumas semanas meio inativa aqui no canal, porque eu tinha bastante coisa pra fazer em relação à mudança. Mas, em resumo, eu me mudei de cidade já faz algum tempinho, porque agora que eu tô editando esse vídeo, eu já me mudei. E, inclusive, as minhas aulas já voltaram, tanto que no finzinho desse vídeo eu coloquei umas ceninhas minhas quando eu tava preparando as minhas coisas pra ir pra escola. E nessas ceninhas aí eu tava terminando de esvaziar o meu antigo cantinho de estudos pra levar as coisas pra mudança. Nessa parte aqui são algumas ceninhas que eu filmei no dia que eu fui me mudar mesmo. Claro que eu não filmei a parte de que as minhas coisas estavam uma bagunça, como geralmente em mudança acaba tendo um pouco de bagunça, mas faz parte. Mas eu acabei não filmando essa parte até pra esse vídeo ficar um pouquinho mais curtinho mesmo. E uma coisa, pra quem ficou curioso, eu me mudei pra Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Então, gente, eu ainda tô organizando o meu quarto. Como a minha escrivaninha ainda não chegou, eu organizei as minhas coisas de papelaria nesse armário aqui. Como ele é bem espaçoso, coube tudo. Então aqui eu coloquei os meus cadernos de estates. Aqui tá esse meu caderninho da Uma Tipo, meu planner tá lá na sala, porque eu ainda tô usando ele. Aqui eu coloquei esse bloquinho que é lá da Escriviato, eu tava usando ele há pouco tempo. Aqui mais um bloquinho da Uma Tipo, o meu Wallet Journal. E aqui outro bloquinho da Uma Tipo. Tem esses estojos aqui, essas canetas aqui da Stadler que eu gosto muito. Isso aqui são aquelas coisinhas da minha impressora da Fomemo. E aqui eu coloquei as minhas canetas. Inclusive, eu ainda não tinha colocado nenhuma caneta nessa xícara aqui da Escriviato. Mas eu coloquei essas canetas aqui e eu achei que ficou bem legal mesmo. Então eu tô doida pra colocar ela na minha escrivaninha. Então eu tinha ido lá cortar o meu cabelo, fazia tempo que eu precisava cortar ele. E agora eu tô indo lá no shopping ver algumas coisinhas. E se der eu mostro aqui pra vocês. Bem, no fim eu acabei não gravando muito do shopping, porque no fim tinha bastante gente. E daí não fica tão bom pra gravar. Mas depois eu fui no mercado com os meus pais pra ajudar a ver algumas coisinhas. E eu fui num lugar bem legal, que tinha um entardecer bem bonito. Então eu aproveitei pra filmar mais algumas selinhas pra vocês. E pra finalizar o vídeo, nessa cena aí eu tava organizando a minha mochila pra levar ela na escola no dia seguinte que eu ia ter aula. Mas enfim, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou já deixa like, comenta aqui embaixo o que tu achou. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E vejo vocês na próxima.